O Egito sempre estará relacionado a figuras como esfinges, templos, desertos, papiros e faraós, mas nenhuma delas se compara ao que domina o nosso imaginário, as pirâmides. Construções monstruosas cercadas de mistérios que nos fazem viajar em pensamentos. Como elas surgiram? Por que elas existem? Qual a sua função? E principalmente, como foram construídas? Eu sou Rogério Enasheve, o Louco por Viagens, e estou de volta ao Egito em busca destas respostas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, antes da gente falar sobre como as pirâmides foram construídas, vamos relembrar como elas apareceram na nossa história. Existem pirâmides em vários lugares do nosso planeta. Aqui no Egito, no México, Itália, China, Indonésia, Cambódia, entre outros lugares. Suas funções se dividem em cada lugar. Aqui no Egito, as opiniões se dividem. Alguns vão dizer que ela servia como uma usina que gerava energia eletromagnética. Mas pelas pesquisas, estudos e principalmente pelo que eu vejo por aqui, eu vou ficar com a linha dos historiadores que defendem a ideia da pirâmide como um túmulo para os faraós. E aqui antigamente os faraós eram enterrados como as pessoas normais, sepultadas no chão. Posteriormente houve uma evolução desse túmulo. Inclusive a palavra que é dada, esse túmulo que se chama mastaba, que é essa plataforma com os lados inclinados, a etimologia da palavra é aquilo que está acima do solo. Por algum tempo, os faraós foram enterrados ali. As mastabas então tomaram o lugar das sepulturas. E aí os faraós ficaram ali sendo enterrados com seus tesouros, com todas as coisas normais de um sepultamento de um faraó. Mas quando chegou o faraó de José, por volta do ano 2700, ou morre não dá para ficar mais fácil, na realidade é 2667, mas ficar mais fácil da gente guardar 2700 antes de Cristo. Cristo, ele pediu para o seu grande arquiteto, seu homem de máxima confiança, seu braço direito, que era um gênio chamado Imhotep, que lhe construísse um novo túmulo, algo totalmente diferente. O que Imhotep faz? Ele começa com uma mastaba. E se a gente olhar aqui dá para perceber direitinho uma plataforma com os lados inclinados. Ele veio posteriormente e foi colocando uma outra em cima, uma outra em cima, uma outra em cima, uma outra em cima. Seis andares de mastaba. Quando ele olhou, ele havia criado o primeiro túmulo funerário em forma piramidal. Assim nasceu a nossa famosa pirâmide. Agora, como a grande pirâmide de Kelps foi construída, a gente vai ficar sabendo durante o programa. Música Agora, como a gente prova que realmente uma pirâmide era um túmulo? Eu estou de frente agora à pirâmide de Unas. Com o meu amigo Dias Sábio. Dias, tudo bem, cara? Tudo jóia? Tudo bem, tudo ótimo. Dias, como é que a gente pode provar que só queria um túmulo? É melhor a gente descer na pirâmide e eu mostro para você. Então, bora lá? Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Dia, chegamos. Não é fácil entrar na pirâmide. Mas valeu, né? Valeu, lógico. Valeu. Então, vamos lá. Por que realmente isso aqui é um túmulo funerário? A gente percebe que o túmulo de um faraó, pelo sarcófago. Geralmente, quando tem sarcófago de um faraó, a gente sabe que aqui foi enterrada uma pessoa. E aqui à nossa frente tem um sarcófago feito de granito preto. E dentro dele tinha uma múmia. Só que, infelizmente, a múmia não foi encontrada. Se você repara no tamanho desse sarcófago, ele é muito grande. Isso significa que não foi colocado pelo corredor por onde acabamos de descer. Isso significa que o sarcófago foi colocado primeiro, antes de terminar a construção. Você já mostrou para a gente o sarcófago. Então, beleza. Já prova que isso aqui é um túmulo. E essas paredes nos dizem o quê? As paredes aqui falam de um livro muito importante no Gito Antigo, que é chamado Livro dos Mortos. Na verdade, ele é chamado assim por um arqueólogo, mas na época do Gito Antigo era chamado Saída para a Luz. Os hieróglifos que tem aqui nas paredes estão contando os detalhes para a outra vida. Como será a passagem do faraó da primeira para a outra vida. Ele conta também como será a outra vida para os egípcios antigos. Depois que o faraó de José lançou a moda de ser sepultado dentro, de uma pirâmide, os outros faraós que vinham chegando ficaram com um pouco de inveja e queriam um monumento desse porte para serem sepultados. Afinal, eu sou um faraó, eu sou um enviado de Deus, eu sou um deus aqui na Terra e eu preciso de um túmulo como esse aqui. Então, as pirâmides começaram a nascer, mas não no formato que a gente vê como a pirâmide de Kelps. A tecnologia foi sendo avançada passo a passo. E quem deu esse start foi o faraó Sinéfro, pai inclusive de Kelps. Ele queria uma pirâmide lisa. Por isso, pediu isso aos seus arquitetos e aos seus engenheiros. A primeira tentativa foi numa cidade que fica cerca de 1h15 daqui, que se chama Midium. E infelizmente a pirâmide não foi terminada, porque eles não conseguiram fazer nada no formato que o faraó queria. Ela ficou escalonada também com mais ou menos 92 metros. Vieram aqui para Dachur, os engenheiros daqui e os arquitetos tentaram montar a pirâmide lisa. E começaram muito bem, por sinal. Essa pirâmide que você vê aqui, dá uma olhada na lateral dela. Angulação 56 graus para chegar até 120 metros de altura. Perfeito o projeto. Mas quando eles chegaram no meio da construção, eles perceberam que o ângulo de 56 graus iria fazer a pirâmide cair a qualquer momento. Então, eles decidiram mudar a angulação para 54. Então, o que aconteceu? Ela ficou inclinada. Tanto que ela é conhecida como a pirâmide inclinada. O faraó não gostou. Não quer um projeto como esse aqui. 17 anos de trabalho foram jogados fora. Entre aspas, porque a gente tem essa maravilha hoje aqui na nossa frente. Inclusive, não tem ninguém sepultado aqui dentro. E aí, o que ele falou? Eu quero que vocês façam uma pirâmide lisa, sem essa inclinação. E aí, a 2km daqui, a gente encontra a pirâmide vermelha para onde a gente vai agora. Olha só que interessante isso aqui. Essa pirâmide tem um defeito que é o seguinte. Eles colocaram as pedras pequenas, menores aqui embaixo e depois as maiores em cima. Possivelmente, isso deu grande problema nessa inclinação, dessa angulação. Quando a gente for na pirâmide de Kelps, a gente vai perceber que as grandes pedras, as maiores, foram colocadas como base. Então, a gente percebe isso aqui de cara, quando a gente chega aqui perto dessas pedras. Olha só que sensacional isso aqui. Eu vou me aproximando da pirâmide inclinada e nela a gente percebe esse pré-acabamento que tinha numa pirâmide. Para perceber como ela é lisa. Posteriormente, eles ainda colocavam um outro acabamento, com uma pedra mais fina, deixando essa pirâmide muito mais bonita. Realmente, era algo extraordinário de se admirar. Legenda Adriana Zanotto Eu chego então em frente ao último projeto do faraó Senéfro, que é a pirâmide vermelha. São 104 metros de altura, com 220 metros de base. E a primeira pirâmide nesse formato perfeito que conseguiu ser feita. Então, Senéfro, posteriormente, teve um filho chamado Kelps, que é a grande pirâmide que todo mundo quer saber como ela foi construída. Então, daqui a pouco a gente vai para lá. Você percebe aqui a ação da natureza, entrando na pirâmide, vento, vai trazendo areia e pedra, e vai cobrindo um pouco da pirâmide. Isso aconteceu também com a pirâmide de Kelps. Mas as pessoas lá deram uma arrumada e você vai ver como é que ficou bem bonito. Aqui não, eles mantiveram para a gente perceber como a natureza influencia na pirâmide. E eu vou arriscar entrar lá, porque me disseram que tem uma visão bonita, não em termos de cores, de imagens, mas o formato lá dentro é bem interessante. Então, vamos conferir o que a gente tem lá dentro. Bem, O grande lance aqui agora vai ser eu descer por 65 metros na pirâmide. Dizem que lá dentro é muito bonito. Mas é meio doido isso aqui, gente, porque é meio claustrofóbico. E a posição que a gente vai descendo é bem estranha. Olha só a distância que eu vou ter que perseguir. Bem, o que a gente não faz para trazer uma boa matéria para vocês e com muito carinho a gente vai se enfiando nesses buracos aqui. Bora lá. Gente, é meio trash o negócio aqui. Eu estou contando esses degraus que tem aqui, que na realidade são mais estacas para evitar você cair. E eu já estou no número 50. E se são 65 metros e tem mais ou menos meio metro cada uma dessas aqui, então vai em torno de 130 dessas barras que eu tenho que atravessar. É, vamos lá. Mas olha a situação que a gente fica aqui, não é nada confortável. E as costas vai doendo, a perna vai doendo. Mas vamos lá. Bora lá que acho que deve ser legal. Tem hora que, conforme vocês podem perceber aqui, não tem nada de luz. E aí o que eu estou pensando é como os caras faziam isso, gente, na escuridão pura, né? Ou com pouco fogo aqui dentro. Esses caras eram geniais, geniais. Não tem outra palavra para descrever o quão impressionante isso aqui. Parece que cada... Quanto mais eu vou andando, mais baixo vai ficando isso aqui. E eu já estou praticamente todo encurvado, quase de joelho. Chegando um pouco de luz agora. Gente, é... Muito complicado isso aqui. Olha, eu já estou... E minhas costas estão doendo demais. Caraca, gente. Nossa senhora. Não dá nem para a gente esticar. Bem, agora eu cheguei em um ponto que parece que ficou mais tranquilo. Vamos ver. Olha o eco. Uh! Olha. Olha isso aqui. A gente chega numa primeira sala em formato piramidal. Caramba! Como cansa, gente. Mas é sensacional. Você está dentro da pirâmide. Lá fora ela tem todo aquele acabamento meio esquisito, né? Na realidade nem parece que está acabada. E aqui dentro, olha a parede, todas as setas, as pedras, todas bem alinhadas. E olha esse trabalho aqui no teto. Que coisa incrível. Vamos seguir. Tem mais caminho pela frente. Outra sala piramidal. Tem umas escadas aqui. Gente, a gente está dentro de uma pirâmide. Tem ideia de uma pirâmide grande. Quanta doideira, gente. Vamos lá ver o que é isso aqui. Vamos lá. Mais corredores. Isso não é muito doido, gente. Fala a verdade. Gente, a gente andar dentro de uma construção dessa. Olha. Isso aqui parece que é uma sala para enganar os ladrões. Essa é a terceira sala piramidal que eu passo. Enquanto as outras devem ter por aqui. Mas aqui a gente percebe que as pedras não tem o mesmo acabamento. Já aqui elas vêm todas acabadas. Muito doido isso aqui, gente. Bora lá. 140 degraus. Então, dá mais ou menos esse cento. Dá mais ou menos 65 metros que eles falaram. De onde você está? Cozinha. Eu vi uma cozinha. Está pior que eu. Está pior que eu. Então, como é que você está? 65. Só 65. Esse cara tem 65 anos. Mais ou menos. Mais ou menos. Gente, esse cara é mais jovem que eu. Você é jovem do que eu. Mas é jovem do que você. Não, mas olha. Você é jovem do que eu. Eu tenho um bebê aqui. Bem, é muito interessante, muito legal. Muito bom. É puxado, mas vale a pena. E ver esse formato piramidal dentro é muito interessante. Então, seguir agora para a gente ver a história dessas pirâmides. O que é interessante a gente olhar aqui é o macho e fêmea, ó. Está vendo aqui que legal? Onde tinha o encaixe da pirâmide para as pedras não se deslocarem. Onde tinha o encaixe da pirâmide para as pedras. Onde tinha o encaixe da pirâmide para as pedras não se deslocarem. E aí? Onde tinha o encaixe da pirâmide para as pedras. Olha aqui. Olha aqui. E aí? E aí? Quando a gente está de frente à grande pirâmide de Kelps, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é quem construiu esse monumento tão grande? Eu estou aqui em frente ao escritório do Dr. Zahir Hawass, que é o maior egiptólogo que nós encontramos nos dias de hoje e ele vai responder essa pergunta pra gente. Dr. Zahir Hawass, muito obrigado. Então, uma pergunta que as pessoas pensam sobre as pirâmides, eles pensam que há muitos esclavos trabalhando para construir as pirâmides, essa é uma. Outro, as pessoas pensam que os aliens vieram fazer isso. Dr. Zahir Hawass, que descobriu para o mundo que os criadores da pirâmide eram e que os criadores da pirâmide eram não eram escravos, porque as tombs eram localizadas na escada das pirâmide. Se eles eram escravos, eles nunca seriam escravos. E também, a gente pode fazer qualquer coisa grande, mas a gente não pode fazer qualquer coisa estranho. o que é a gente que gosta de vergonha. Para as aliens, você sabe que as pessoas gostam de sonhar, mas temos muitas evidências que isso não está verdade. Por exemplo, há um papyri foundo em Sinai chamado o Papyri. O papyri, o ovo de um trabalho que ele nos diz que ele tinha 40 trabalhistas com ele e eles vão para a Tertora. para trazer o branco fina limão que fez a pirâmide. E ele nos explicou como eles moviam as pirâmides para a cargo boat através da Nile, para construir a pirâmide. E ele nos disse que o área do Kofu era chamado An-Kofu, que significa a vida de Kofu. Esse é um exemplo. O outro exemplo, que você tem em pirâmides, tem tombs de pessoas que estão envolvidos que estão envolvidos na pirâmide. e ao mesmo tempo, o grande pirâmide de Kofu não existe por si mesmo. Nós temos 124 pirâmides na região. que as pessoas também gostam de pensar que algo está dentro da Sphinx. Eu fiz 32 trilhos sobre o Sphinx porque eu queria saber sobre o nível da terra. da terra. E eu encontrei nada dentro da Sphinx. A Sphinx era um solo rock e é um solo rock. E nada está escondido dentro. A ideia de aliens e todas essas ideias, é um dream de pessoas que não tem evidência. Mas nós temos toda nossa vida escrevendo e escrevendo livros sobre as pirâmides. E então nós podemos anunciar a verdade para o mundo que os aliens não têm nada a ver com a construção. E agora que você já está mais familiarizado com a história das pirâmides, eu chego em frente a uma das maravilhas do mundo antigo, a pirâmide de Kofu. Kofu, Rogério, não é Kelps? Não, é Kofu, é o seu nome original. Só posteriormente os gregos deram o nome de Kelps que é o que a gente conhece até hoje. Bem, a pirâmide tem 146 metros de altura originalmente, hoje com 138, 230 metros de base, totalizando algo aproximadamente em torno de 53 mil metros quadrados, 2 milhões e meio de blocos de pedra, totalizando 6.500 toneladas de peso. Realmente é um monumento impressionante. quando a gente vê as pirâmides de longe, bem de longe, parece que elas são bem alinhadas, mas quando você chega perto, você vê que há um desnível muito grande, pedra sobre pedra. bem, a pirâmide sempre foi assim? Não, a de Kelps era toda coberta com granito branco, a de Kéfrem ninguém sabe ao certo, possivelmente metade de granito branco, metade de granito rosa, e a de Miquerinos com certeza toda de granito rosa. Elas tinham esse acabamento maravilhoso, mas com o tempo a erosão foi derrubando tudo e hoje a gente tem esse monte de pedra sobre pedra. E falando em pedras, olha o tamanho delas, olha só, olha só isso aqui gente, tem só minha cabeça de diferença. eu tenho 1,72m, então deve ter 1,5m no mínimo. Cada pedra dessa pode pesar de 1,5m e algumas que foram colocadas aqui na base até 10 toneladas. Uma pergunta que eu recebi e achei bem interessante é a seguinte, as pirâmides ficam aonde? Elas estão perto de um centro ou estão afastadas? Bem, então vamos checar um pouquinho aí do mapa. O Egito está dividido entre o continente africano e o continente asiático, o que os separa é o famoso canal do Suez. Mas a cidade do Cairo fica no continente africano. Aproximadamente uns 20km do Cairo tem uma cidade chamada Gizé, que é onde ficam as pirâmides, onde elas estão aqui exatamente colocadas. A gente vê daqui, olha que vista legal, as três pirâmides aqui. Kelps, Kéfren e Miquerinos. Só que olha só o entorno, tudo aqui é cidade. A cidade inteira a gente começa a ver aqui. Então bem próximo às pirâmides você tem a cidade de Gizé. Inclusive o hotel que eu estou hospedado fica em frente às pirâmides que chamam a Le Meridien até para chegar aqui caminhando. Eu não sei se você sabe, mas eu organizo grupos para cá, para o Egito e para vários lugares do mundo. Então se você quiser vir um dia conhecer o Egito comigo, ou se quiser fazer um passeio por aqui orientado por mim, por favor, manda um e-mail para grupos.com.br Dia, nós estamos exatamente no local onde o Dr. Zahir Hawaz e sua equipe descobriram como sendo o cemitério dos trabalhadores, validando a ideia de que realmente eles que construíram as pirâmides e não escravos ou alienígenas. Agora a grande pergunta que todo mundo quer saber é como essas pirâmides foram construídas. As pirâmides foram construídas pelos egípcios antigos, porque nós estamos aqui no cemitério dos trabalhadores. E para poder fazer a pirâmide era preciso ter uma pedreira no mesmo lugar. E bem perto daqui teve duas pedreiras de onde eles tiraram as pedras usadas na construção das pirâmides. Como que eles conseguiam cortar as pedras? Era através de água e madeira. Faziam fossos em redor do bloco, enchiam com pedaços de madeira, misturados com a água, deixavam um timbinho, assim estouravam as pedras, transportavam entre nós feitos em madeira. Era preciso segurar também vasos com água, jogavam água em frente desse trinô e assim o trinô carregava a pedra facilmente até o local. O trabalho também era dividido entre vários grupos. Tinha um grupo que cortava as pedras nas pedreiras, outro grupo que transportava elas, terceiro que era responsável da construção, tinha outro quarto grupo que era chamado Supervisão. Eles vinham para ver como que eram feitas as obras. Eles fizeram as pirâmides através de rampas. São imagens que têm várias tumbas que mostram que os egípcios antigos durante todas as suas construções era preciso usar as rampas. Então, para poder construir as pirâmides, usaram também rampas. Rampas direitas ou rampas em espiral em redor das pirâmides. Era preciso primeiro fazer a base, depois aí começar a construir a pirâmide para ter esse jeito atual que está na nossa frente e depois era preciso revestir elas por fora com outro material diferente. O local das pirâmides é o mais importante. Eles não vinham e decidiam que esse local era para as pirâmides. O local tinha que ser bem estudado e orientado às estrelas e ao sol. Por isso, a pirâmide é orientada aos quatro pontos cardeais para ela presenciar o nascimento e a morte do sol. Ao mesmo tempo, as três pirâmides foram orientadas ao cinto de Oriô. O cinto de Oriô representava Deus Osíris do Egito Antigo. Era uma divindade muito importante. Exatamente nesse lugar onde estamos, aparecem as três Marias. E as três pirâmides são orientadas às três Marias. E exatamente ficam em cima do cordal umbilical do Deus Osíris, que representa nascer de novo na outra vida. E eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre as pirâmides. Então, se gostou, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha o vídeo com seus amigos. Isso é muito importante para o canal. Isso ajuda o YouTube a fazer o nosso canal crescer. Então, se você puder, compartilha com o máximo de pessoas que você possa, tá bom? Não se esqueça também, se você ainda não é inscrito, se inscrever agora no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Também se inscrever nas minhas redes sociais. E se quiser assistir mais programas sobre o Egito, é só clicar aqui na playlist. E eu te espero no meu próximo programa. Porque, afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um Louco por Viagens.